Quando você ouve a palavra arco e flecha, o que vem na sua cabeça? Será que é uma arma de caça? Será que é uma arma de defesa? Será que é somente para alimentação tribal? Hoje vamos esclarecer as dúvidas que vocês têm do arco e flecha indígena. Esse daqui é feito de madeira tucumã e a flecha é feita da cana brava. Antigamente, quando o indígena não tinha contato com as pessoas da cidade, ele não tinha o acesso às coisas da cidade. Como não tinha anzol e linha que facilitava a pesca nos rios. E nós usávamos apenas o arco e flecha, mas o arco e flecha não era somente usado para a caça e para a pesca. O arco e flecha também é uma ferramenta de proteção contra ataques de animais, por exemplo, como acontece em muitas aldeias. Aqui na Tucanap mesmo, a gente já postou uma vez, um caso de uma onça atacou uma senhora de idade, enquanto ela estava indo em uma roça. Então, por isso que o arco e flecha é uma ferramenta de proteção até hoje. Para que servem as pontas? Umas têm um gancho para prender e outras são lisas. Por que algumas flechas boiam na água e outras não boiam na água? Então, vamos começar com essa daqui. Este arco aqui, ele é feito da madeira tucumã. Essa madeira, ela é muito resistente. Muitas etnias do Brasil usam este tipo de tucumã para fazer outros tipos de arma, conforme a sua tradição. A minha cultura, que é da etnia calapalo, nós fazemos desse jeito, que chamamos de madjari. É uma arma de caça milenar. Este daqui, especificamente, ela é usado para caça animal. As pontas de cada flecha diferenciam como devemos usar para cada ocasião. A flecha aqui, ela boia na água também. Quando jogamos para pegar o peixe, o peixe, no momento, ela tenta afundar ao ser atingido. Mas, depois, essa flecha aqui é tipo isopor natural, feita de cana braba. Ela sobe de novo e a gente acaba pegando o peixe. Existem pontas de flechas que só tem castanha. Por que tem uma massinha mole ou uma castanha na ponta da flecha? Muitas vezes, o indígena, quando ele vai caçar, ele, dependendo do tipo de caça dele, não vai querer estragar a carne. Uma flecha como essa daqui, ela entra profundamente. Além de estragar a carne, pode estragar as penas da ave, por exemplo. Então, por isso que colocamos castanha ou então uma massa mole, como cera de abelha, para poder proteger aquela carne. Por isso que, para cada caça, existe uma ponta de flecha específica. Para as crianças treinarem, para as crianças começarem a praticar, a aprimorar suas habilidades, também tem um arquinho menor, a ponta não necessariamente precisa ser desse jeito, pontudo, afiado. Não, porque a criança está no processo de aprendizado, ela está treinando ainda. Ela vai chegar ainda à fase de usar um arco como este aqui, de quase dois metros de altura. Como sabemos que o arco é original? Como sabemos que o arco tem potência? Quando nós indígenas estamos fabricando, a gente já fabrica de uma forma... A madeira, ela não é muito envergada. A madeira, para ela ficar forte, para ter essa potência, ela precisa estar dura, bem dura, para que quando arremessamos a flecha, ela pegue uma distância bem grande. Quando o arco já é muito envergado, ela não pega uma distância muito grande, porque a madeira, ela foi feita para ser flexível, distâncias curtas. Mas quando é distância longa, a madeira tem que estar um pouquinho grossa ainda, não pode estar muito envergada, aí ela pega a distância que nós queremos. Outra coisa, como que a gente aprende de jogar o arco e flecha? Desde pequeno, nossos pais influenciam a gente fazer e arremessar ao mesmo tempo os nossos próprios arquinhos pequenos. O nosso treinamento, ele é natural. O nosso treinamento não tem manual de treinamento de arco e flecha indígena. O treinamento, ele acontece naturalmente. O treinamento acontece na aldeia, no dia a dia, no dia da caça. É o filho acompanhando o pai durante a caça, durante a pesca. É lá que ele aprende. É nas histórias em volta da fogueira. É nos conhecimentos, os mais velhos passam para os mais novos. É ali que acontece o treinamento de maneira oral, de maneira natural. Cada etnia vai produzir o seu arco e flecha baseado nos recursos naturais que tem na sua região. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o pau-brasil não existe em todas as regiões do Brasil. Existem aldeias que têm recursos naturais escassos de materiais como esse aqui, tanto Tucumã como Guatambu. Então vai depender muito o tipo de material que tem naquela aldeia, naquela região. Baseado nisso, o parente vai fazer o seu arco e flecha. Seja para colocar as penas, a corda. Tem corda de algodão, tem corda de fibras de buriti, como esse aqui. Tem fibras de uba-uba, que também é muito bom para a corda de arco e flecha. Fibras de imbé, inclusive eu gravei aqui falando sobre imbé. Que também é uma fibra bastante resistente. As fibras naturais que usamos para fazer esse tipo de corda é da palmeira buriti. As mulheres da aldeia, elas acabam tirando o fio do buriti, que é esse daqui bem resistente. Tira vários fiozinhos, deixa secando no sol e depois faz esse tipo de trança que é muito resistente. A gente usa essas fibras de buriti não só como corda de arco e flecha. Usamos para amarrar objetos, para fazer artesanato e para fazer a nossa rede de buriti também. O arco e flecha também é uma ferramenta muito simbólico. É uma ferramenta que representa a nossa identidade. Representa a nossa ligação com a natureza, porque ela contém os elementos que vêm da natureza. Cada arco, ela possui cada detalhe. E cada detalhe foi minimamente calculado para fazer o arco do nosso jeito. Seja a corda, seja as penas, a flecha, a ponta, cada elemento vem da memória dos nossos ancestrais. Então é uma ponte que liga aos nossos ancestrais, seja seus conhecimentos físicos, seus conhecimentos espirituais. E a gente acaba colocando isso no nosso arco e flecha. É uma maneira da gente manter a nossa cultura. Tem essa simbologia muito importante entre nós, povos indígenas. Tem essa simbologia muito importante entre nós, povos indígenas. Tem essa simbologia muito importante entre nós, povos indígenas. Tem essa simbologia muito importante entre nós, povos indígenas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL